vai tirar pra cima pode tirar esse cara ta em cima da casa? qual é a ideia? tem um tirou, tirou, tem cinco neles salão meu, salão meu, tem uma tem eu, tem eu fiz uma esse cara falou que tava aqui olha os cara do top morri caiu, tem um 60 um tiro, um tiro um tiro, um tiro um baixo, um barriga nossa senhora e é o load joda mesmo veio um tiro, um tiro tem mais, tem mais, tem mais tem mais, tem mais, tem mais tem capa salva, no barco, voar no barco tem um lá em cima ou na pedra tem um lá em cima ou na pedra tem um lá em cima ou na pedra tchau 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 Obrigado.